Música Mas havia um fogo em seus olhos Deixa aí O fogo de nada se apagando Diz lá pra Dina que eu volto E seu guri não se escondi Só que saber como é Não é Pena no mundo sumir Diz lá pra Dina que eu volto E seu guri não se escondi Só que saber como é Não é Pena no mundo sumir Música